A gente estuda no colégio Alexandre, então seria bom a gente conhecer sobre ele, quem foi ele, pra saber como e por que foi criada a escola. Não, não sei. Não sei quem é não. Não, não sei. Ah, não sei não. É esse não. Alexandre von Humboldt, ele é um jovem alemão, né? Ele nasceu na época de 1800 e ele, aos meus olhos, ele era um jovem protagonista, já naquela época. Eu sei as profissões, algumas das profissões que ele fez, que foi a biologia, a geologia e botânica. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui na escola, eu quis conhecer a escola, saber a história. O objetivo desse projeto do patrimônio é resgatar a memória da escola, fazer com que o aluno conheça a identidade da escola, resgate a memória da escola, do patrono e dos estudantes que por aqui passaram. Minha mãe e meu tio, eles já estudaram aqui e eles conhecem um pouco a escola. Aí eu falei, nossa, então dá pra aprender um pouco com eles e mostrar pras pessoas aqui dentro da escola. Estou desenvolvendo habilidades com os alunos e também eu estou resgatando a identidade desses alunos, a identidade da comunidade de Alexandre. A identidade de ser solidário, a identidade de ser autônomo, a identidade de se reconhecer dentro de um grupo, a identidade de saber que ele tem potencial e esse potencial dele pode ser implementado no projeto de vida dele. Na primeira etapa, nós fomos atrás do acervo, dos bens materiais deixados, dos móveis. Arquivo morto, arquivo inativo, que nós chamamos o arquivo ativo, a biografia, a história oral, o livro da escola. A gente estudou sobre o patrimônio, os documentos das pessoas que já estudaram aqui. Fomos atrás também, pela região aqui, atrás dos moradores, os ex-alunos, de antigos funcionários. Nós estamos criando um mural e nesse mural nós vamos colocar imagens, vamos colocar desenhos, vamos contar sobre o Alexandre. Vai ficar exposto na parede para todo mundo conhecer melhor. A partir de uma reunião de planejamento que nós tivemos no CRE, no Centro de Referência Mário Covas, a gente teve contato, contato inicial com projetos de patrimônio e a gente resolveu trazer isso para a nossa escola. A gente também tem um trabalho, não só história, mas área de ciências humanas, filosofia, sociologia e geografia, com esse resgate da identidade. Contribuição da sala de leitura para esse projeto, o princípio seria a orientação da pesquisa, a valorização do patrimônio, do que é uma memória, para que serve todo esse resgate para a escola, para a sociedade, para o aluno. O que eu tenho visto de mudança desde o início do projeto é que os alunos estão se envolvendo mais com a escola. Eles têm que entender que eles também estão construindo a escola, que a nossa escola já tem uma história e essa história está se ampliando. Foi uma experiência bem bacana porque é ligada com o meu projeto de vida, que é a arquitetura. Através do projeto do patrimônio, ele percebeu que a escola é viva, que ela tem uma história, que ela conta alguma coisa para a gente. E quando ele transporta isso para o texto, o texto fica muito rico, porque as experiências que ele trouxe, que ele aprendeu, que ele conseguiu captar nas andanças, nas vistorias, ele traz para dentro do texto. E o texto, assim como a escola, fica vivo. E o texto, assim como a escola, fica vivo.